Música Outra do município dele, Lio Rússia e Sô Cô Comor, o que é o Bazar Barato, o que facilita a negociante na defesação e a estrada pública. Bazar Barato, o que é o objetivo atuar menos engravamento no acidente de tráfego e a celebração lorong natal no Tinanfong, Tinané. Empresário Timoron, Ricardo Cardoso, Niu, Serviço Amutu, coautorário Sô Cô Comor, o que oferece Rai Hectareida, atu lo que é o Bazar Barato, durante Fulang Idaresin, o que facilita o vendedor Sira NB durante Né, fa ansasane a Campo Baro, no Fatinselo. Diretor Geral Comercio, Cosme Fátima Batista da Silva, informa, Governo aprecia o empresário NB e a iniciativa, o que oferece Rai Gratuita, atu lo que Bazar Barato, o que comunidade Iha Kapital Dili. Bazar Barato, o que é o Bazar Barato, o que é o Bazar Barato, tem que ir para o Bazar Barato, lheu, para depois o acesso vai ter a população em Sira, mas bele, eta, o que é o Bazar Barato, mas bele, a muito coita toma, o absoluto, festeja Natal 2022 ou Tinanfong 2023. Empresário Timoron, Ricardo Cardoso, Niu, informa, objetivos se bloque mercado barato, atu lo que facilita o vendedor, que xira belehetan rendimentu Iha Lorong Natal no Tinanfong. É o básico do social, mas belehetanimo Iha Parden, perezaćante fatio na jaja embach, as usatagnia o Bazar Barato, as o básico do trade, e isso também, e fizemos o básico do Rai Gratuita, o básico doиссínio nasce, para contribuir. Nós decidimos usar o nosso filho, o nosso filho e o Natalio. Nós decidimos fazer o programa com a companhia. Nós fazemos um trabalho ao redor da fata. O presidente do Cláudio fazemos tudo para nós. Nós fazemos duas hectares de resina. O que é o controle? O controle é o município que não tem controle. Também tem competência para o mercado. Estamos com a organização de preparação para o Brasil. Para participar do Ceremonia Abertura Bazar Barat, o autoridade local do Venedor Sirahusikomoro e entidade Siraceluk. Abraão Amaral, G.M.N.